Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a carga tributária para a área de serviços que vai mais do que triplicar, vai subir 210% com a proposta de reforma tributária que está sendo feita pelo Lula. Vamos entender por que essa desgraça e, mais uma vez, eu explicar para vocês por que eu não quero reforma tributária. Reforma tributária é ruim. Se você é do povo mesmo, não tem empresa, não tem nada, ou tem empresa também, você também deveria ficar contra a reforma tributária. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por URSAL e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo Lula promete uma reforma tributária sobre o consumo neutra para melhorar o sistema, mas é o que eu falo para vocês. Não tem como fazer uma coisa que não prejudique um lado e ajude outro. E o que está acontecendo aqui? No final das contas, para para pensar. Hoje, quem presta serviço e quem presta serviço, inclusive, é o pessoal MEI, o pessoal microempresário, o pessoal que trabalha PJ. Então, esse pessoal hoje é prestador de serviço. Você é uma empresa. Se você abriu uma MEI, você é uma empresa que presta serviço. Qual o serviço que você presta? O serviço que você faz. É o seu trabalho. Então, esse pessoal é MEI, é prestador de serviço. Hoje, o pessoal... Bom, MEI tem uma taxa do MEI própria, mas quem abre uma pequena empresa, quem saiu fora da faixa do MEI, do máximo do MEI por ano, e daí precisa abrir uma empresa normal, você paga o quê? Você paga, além do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, você paga PIS, COFINS, não sei o que lá, e paga o ISS. Então, o ISS é um desses impostos que seria absorvido pelo novo IVA, viraria valor agregado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o ISS hoje em dia é no máximo de 5%. E agora, eles querem colocar o Imposto de Valor Agregado de 25%, o Imposto de Valor Agregado. Ou seja, tudo bem, na verdade, hoje você paga o ISS mais o PIS e o COFINS que também entrariam nesse IVA, né? Mas, no final das contas, vai aumentar em muito o Imposto para quem presta serviço. Essa é uma outra forma que o governo está querendo fazer também para obrigar as pessoas que trabalham PJ de pagar mais Imposto. Acaba sendo mais um Imposto a ser pago por esse pessoal, justamente porque você paga o IVA 25%, ou seja, já virou a mesma faixa de você pagar o Imposto de Renda. O Imposto de Renda já é 27,5%, já é quase a mesma coisa no final das contas, né? Repara o grau de prejuízo que você vai ter. Hoje em dia, se você abre uma empresa para prestar serviço e coisa e tal, vai dar no máximo ali 14%, no máximo, dependendo do lugar que você abre a empresa, dependendo de como você faz a contabilidade da empresa, com a reforma, vai tudo para 25%. No final das contas, vai virar tudo 25%. Olha que maravilha. Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de subir a taxa do MEI também para acompanhar esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, esse é o problema. O setor de serviços vai ter um aumento de 210%. É o que eu falo para vocês. Não tem jeito. Reforma tributária sempre aumenta o Imposto. Não tem jeito. Aí vai falar o seguinte. Muito provavelmente, as grandes indústrias, as grandes empresas, estão felizes com isso. Por quê? Porque muito ICMS é maior do que 25%. Então, para quem tem produto, para quem fabrica algum produto e coisa e tal, está feliz da vida. As empresas estão felizes da vida. Por quê? Para elas, o imposto vai cair. Hoje em dia, tem produtos que pagam 30 e tantos por cento de ICMS, vão passar a pagar 25%. Já diminuiu o imposto. Em troca disso, quem trabalha hoje, o grosso da população, que é a maior parte do Brasil, trabalha prestando serviço de alguma coisa, no final das contas, você vai ter um aumento de imposto nisso daí. Olha que tristeza isso, né? É aquele negócio. Alguém tem que pagar os empréstimos do BNDES para a Argentina, meu amigo. Você acha o quê? Que é de graça? Não. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar aquele monte de ministério que o Lula criou lá em Brasília. Vai ser você mesmo. Vai ser eu. Vai ser você. Vai ser todo mundo que paga imposto nesse Brasil. Então, essa é a ideia deles. A reforma tributária, como eu falo sempre, ela só aumenta imposto. E pior, ela tende a aumentar imposto mais para quem não tem representação lá no parlamento, quem não tem lobista para fazer lá. Você acha que a indústria automobilística não vai mandar os lobistas lá para tentar reduzir ao máximo possível a carga tributária para as indústrias? É lógico que vai. Você acha que as prefeituras, os prefeitos e governadores de Estado não vão mandar lobistas para Brasília para tentar não ter perda? Não. O Estado não pode receber menos. A gente tem que continuar recebendo a mesma coisa ou mais. Os Estados que, por algum motivo, receberem mais dessa reforma, não tem preocupação nenhuma. Para eles, está tranquilo. Receber a mais, tudo bem. Receber a mais, sempre bom. Agora, aqueles que tiverem perda de arrecadação vão querer chegar lá. Vão botar lobista, vão falar, não, peraí, não pode. Não pode ter perda de arrecadação. Meu Estado já está quebrado. Está quebrado porque tem um monte de funcionário público mamando nas tetas do Estado, não fazendo porra nenhuma. E, no final das contas, é por isso que está quebrado o Estado. Mas o cara vai falar, não, não pode, não pode diminuir, eu tenho que aumentar o meu tamanho, coisa e tal. E aí, adivinha quem que não tem lobista lá em Brasília na hora da reforma tributária? Quem é que não tem o lobista para dizer, não, peraí, do meu lado não pode piorar também, não, é você, eu. A gente não vai ter lobista lá. A gente vai ter que ficar dependendo dos deputados, pelo menos pensarem na gente. em algum momento. Só nisso, porque convencimento, o pessoal conversando com eles lá e coisa e tal, isso sem contar em outras possibilidades de convencimento, que você sabe, existe, né? Eu quero crer que nem todo deputado seja um corrupto filho da puta, mas que tem um monte que é, a gente sabe que tem, né? Então, assim, o que vai ter outras formas de convencimento para mexer nesse negócio, vai ter. E é por isso que eu digo para vocês, esquece reforma tributária. Ah, reforma tributária, o imposto no Brasil é muito complexo e coisa, então, deixa quieto desse jeito, não mexe. Porque se mexer vai ser para pior. Para pior para quem? Para a indústria automobilística? Para o governo? Não, para eles vai ser melhor mesmo. Vai ser pior para você, para a gente, consumidor, para a gente que paga essa porcaria toda no final das contas, é que vai ser pior no final das contas, né? Então, é isso daí. Já está claro que o setor de serviço vai ser o grande sacrificado nessa história, justamente porque é o setor da maior parte da população brasileira, né? O governo Lula é o governo dos pobres, mas só dos pobres apoiadores do PT que quer mamar nas tetinhas do Estado, né? Os pobres, pobres de verdade, aí, meu amigo, vocês vão pagar mais imposto. O pessoal que trabalha como PJ, o pessoal que tem pequena empresa, ou mesmo o pessoal CLT, porque para para pensar, né? No final das contas, a empresa que vocês trabalham, se for uma empresa da área de serviço, também vende serviço, então também vai ser prejudicada com essa história, né? No final das contas, meu amigo, é isso daí, eles só conseguem piorar. Não existe nada que o governo possa fazer para melhorar a situação de ninguém. Só piora no final das contas, né? É o que ele está falando aqui, ó. O setor de serviço representa 70% do PIB brasileiro e as duas propostas fixam o imposto de referência em 25%, unindo PIS, COFINS e ISS. Só que PIS, COFINS e ISS é muito menos. Aqui, um exemplo que ele dá aqui é uma escola particular com 500 alunos, faturamento anual de 12 milhões e lucro presumido de 3,8 milhões. No regime atual, ela vai pagar 678 mil de tributos. É o PIS, o COFINS e 2% de ISS. Com o IBS, mesmo com crédito de 30% para compensar o pagamento de outros impostos, o empreendimento teria uma carga efetiva de 17,5%, ou seja, um aumento de 210%. Mas isso daqui é fichinha, tem coisa que vai ser muito pior no caso aqui do que isso daqui. Como é que a escola vai sobreviver com esse imposto todo? Ela vai acabar tendo que aumentar a mensalidade, não tem alternativa. Aumentando a mensalidade, o que acontece? Vai ficar mais caro para você que mantém seu filho na escola particular. Muita escola particular vai acabar fechando, porque quando você aumenta a mensalidade, menos gente tem condição de pagar aquela mensalidade. Se você tiver pouca gente trabalhando na escola, vai ter que demitir o professor, vai ter que diminuir de tamanho, eventualmente até fechar completamente. Ou seja, no final, esse é o problema. Agora, não tenha dúvida, tá? Esse tipo de matéria aqui, olha só. Isso aqui já é o pessoal falando sobre a reforma tributária sobre as escolas. Isso aqui já é o lobby das escolas para tentar abrir uma exceção para eles, entendeu? Então, o lobby das escolas já está fazendo aqui. Você pode ter certeza. Vai ter um monte de empresas, um monte de indústria falando, não, mas espera aí essa reforma aqui, não pode. O pessoal que tem lobby, no final das contas, vai falar com os deputados, vai falar com o senador. Não, dá um jeito. Aí bota um penduricalho qualquer lá, para a escola vai ser mais baixo o imposto sobre bens e serviços e coisa tal, coisa tal. Adivinha quem não tem lobista lá em Brasília para ficar reclamando do lado dele? Pois é, eu, você, a gente que paga essa porcaria toda. Esse que é o problema da reforma tributária. Tem que acabar com esse troço. Afundar essa coisa, esquece. Ah, é terrível o imposto no Brasil? É terrível, deixa quieto. Não mexe. É impossível para o sistema brasileiro, o sistema político brasileiro, fazer uma reforma positiva de imposto. Ponto final. Então, deixa quieto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.